Senhoras e deputadas, senhores e deputados, eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar todos os deputados e todas as deputadas, em nome do deputado André Siciliano, que eu saúdo particularmente todas as assessorias que estão fazendo um esforço muito importante para manter a Assembleia Legislativa em funcionamento nesse grave momento que enfrenta o Brasil e, por óbvio, também o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, esse esforço de fazer as sessões virtuais, esse esforço de nos aperfeiçoarmos e nos superarmos é digno de registro. Eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por nos liderar nesse momento, o conjunto de parlamentares e as assessorias que têm viabilizado esse esforço. Em segundo lugar, eu quero também me manifestar brevemente, mas não quero deixar de fazê-lo, sobre o pronunciamento deplorável, inconsequente e irresponsável, feito ontem em cadeia nacional pelo presidente da República. Mas, no mesmo, em primeiro lugar, atacando a imprensa, usando um tom jocoso no momento em que não cabem, deputado Marta Rocha, brincadeiras. Enfim, desprezando e menosprezando a pandemia do coronavírus, que provavelmente é, desde a Segunda Guerra Mundial, o maior desafio da humanidade. André, essa pandemia é o maior desafio da nossa geração. Portanto, é inconsequente e irresponsável o tom adotado pelo presidente, desautorizando o seu próprio ministro da Saúde, desautorizando as próprias informações veiculadas por seu Ministério da Saúde. E, mais do que isso, quero aqui destacar, e vou concluir, que esse tom abestalhado que ele adota, isso tem um componente de cálculo e de método. Na verdade, ele pretende jogar o colo de governadores e prefeitos que estão, cada vez mais, adotando medidas de contenção e de isolamento indispensáveis para minimizarmos os impactos da pandemia. A Itália hesitou na prevenção, hesitou buscando preservar a economia e hoje não para de contar mortos. Portanto, o presidente Bolsonaro quer jogar no colo desse dirigente mais adiante a depressão econômica que já está no horizonte, André. Porque mente o ministro Paulo Guedes, mente o ministro Paulo Guedes, quando afirma que a pandemia atrapalhou o Brasil, cuja economia estava imbicando para cima. Não estava imbicando para cima. Havia, inclusive, previsão de redução no PIB. É mentiroso o ministro Paulo Guedes quando tenta adotar esse argumento. E Bolsonaro quer jogar no futuro na conta dos dirigentes que estão adotando essas medidas de forma responsável, ainda que duras, ainda que impopulares, na conta dessa crise. E também dizer, por seu estilo belicoso e beligerante, além de sua inconsequência, ele ontem, como eu disse nas redes sociais, explodiu as pontes, queimou os navios, dobrou a aposta. Está jogando o jogo do enfrentamento e, portanto, democratas, progressistas, enfim, humanistas de todos os matizes devem se unir para enfrentar a pandemia e para enfrentar essa tentativa totalitária desse presidente inconsequente e irresponsável, que não representa, tem certeza, a alma e o sentimento da maioria do povo brasileiro. Obrigado. Obrigado.